Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá bom? Leitura para o signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressoar com todos. Eu peço por gentileza que adaptem ao momento de vocês, tá bom? Gratidão imensa a todos os inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo e nova, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, ele me fortalece muito dentro da plataforma. Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo? Leituras particulares na descrição dos vídeos e no campo comunidade tem o número do ato, tá? E quem quiser tornar-se membro do canal, tá bom? Para poder apoiar o meu trabalho, ficarei eu muito feliz. E bora lá! Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, Tarot. Mês de Setembro. Vamos que vamos! Qual é a energia para os cancerianos e cancerianas nesse mês que em breve se inicia, né? Gratidão, mais um mês para nós. Vamos que vamos! Eita! Cinco de espadas e as de espadas. Tem alguém aqui arrependido, querendo falar algo, hein? Já abrimos aqui numa energia que pra mim, ou são vocês que estão aqui, ó, entalados com relação a algo, precisando falar, tá? Mas aqui tem alguém na energia de vocês, de repente, que se arrependeu de uma escolha. Pode ser vocês ou pode ser alguém, mas de alguma forma que tem alguém que tá numa necessidade de querer falar alguma coisa. E vamos, o que mais? Vamos, 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 que vamos, né? E o que mais? Oito de ouro. Parece que vocês estão numa energia meio que de revolta, sabe? Eu não sei se é com relação a que é trabalho, se é com relação às pessoas. Por que que tem uma energia de... Estou arrependido, arrependida de uma escolha que eu fiz, porque, de repente, eu dei muita margem, né? Eu dei margem pra pessoas ficarem dando pitaco na minha vida, ou alguém permitiu que dessem pitaco demais e aí fez a escolha pela cabeça dos outros, tá certo? Aqui alguém agiu pela cabeça de alguém, tá? Alguém aqui enfiou um monte de caramol, 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 eita, caramol, caramiola, ô meu pai amado, na cabeça de alguém aqui e essa pessoa aqui tá se arrependida. E aí, como cinco de espadas vibra no as de espadas, né? É alguém querendo falar, né? Aqui o... É alguém tentando... Eu acredito que vocês, se são vocês, vocês vão olhar pra uma situação e vão falar assim, tá, ok, beleza, né? Tô arrependida aqui, pô, desfiz essa escolha aqui. Bom, não tem o que fazer, eu vou focar na solução. Qual que é a solução? Colocando a minha mente pra trabalhar, trazendo novas ideias sobre aquilo que eu quero fazer e colocando a minha mão na massa, porque eu tenho oito de ovos. Então, projeto vai sair do papel, tá certo? Aqui tem projeto saindo do papel, tem ideias, a mente de vocês vai tá muito, assim, é... Como que é? Ativa, né? A mente, ela vai tá muito ativa. O poder de comunicação de vocês também, ó... Perdão, gente. O poder de comunicação de vocês também vai tá, assim, muito ativo, sabe? Querendo falar, querendo colocar para fora as ideias de vocês e vocês aqui realmente colocando a mão na massa, né? Porque a gente tem oito de ouros e oito de ouros é eu colocar a minha mão na massa ali pra fazer o que eu quero na minha vida acontecer dar certo. Eu quero que o que aconteça na minha vida dar certo. Agora, se a gente tá falando de alguém aqui na energia de vocês, aqui tem alguém que tá querendo conversar. De uma forma ou de outra, né? A carta do mundo vibrando no fundo deste contexto é como se vocês entrassem numa nova energia, finalização de ciclo. Vocês entrarão numa outra energia nesse mês de setembro. Aonde vocês estarão mais focados em si. Tá vendo? Porque o mundo, gente, ele é a finalização de ciclo, de uma jornada, mas ele também é a nossa vida, né? É a nossa jornada, mas ele também fala muito da gente, da gente no sentido de como eu me sinto, meu amor próprio, né? O que que eu permito, o que que eu não permito, entende? Eu quero viajar o mundo. Aqui tem viagem, aqui tem mudança. A gente tá falando do mundo. Aqui são pessoas do signo de câncer, né? Se conectando com pessoas de outros lugares, você tá entendendo? Até então, me vem uma questão muito com relação a projetos. Não sinto nada com relação a relacionamentos à distância, tá certo? Eu sinto muito vocês focados e, de repente, entusiasmados em lapidar o ouro de vocês. Em fazer algo sair do papel agora e, de fato, se tornar, materializar alguma situação que vocês querem na vida de vocês. Tá certo? Por quê? Porque lá atrás, de repente, deu ouvido pra alguém e aí, né, se arrependeu e agora vamos seguir esse baile aí. Agora, se estamos falando de alguém na energia de vocês, é como se alguém viesse, né? Visse agora que, de repente, vocês estão bem e aqui, pra mim, tem alguém querendo conversar e falar. Aqui vem uma proposta, uma nova ideia de querer trabalhar algo com vocês. Embora não tenha aqui copas, né? Não tenha energia de sentimento, pode ser que, né? São N energias e N situações, por isso que a gente pede pra adaptar o momento de vocês. Mas aqui pode ser que vocês tenham realmente alguém aqui que arrependeu-se porque foi pela cabeça do outro, da outra ou dos outros e das outras e agora vem tentar, né? De alguma forma, conversar com você é como se solucionar. Não sei se seria essa palavra, né? Mas vem tentar aqui, de uma forma mais estratégica aqui, montar com vocês algo, vamos dizer assim, sabe? Pra quê? Pra querer lapidar aqui, pra querer fazer algo acontecer, porque eu tenho oito de ouros e oito de ouros é um lapidar de algo, tá certo? Adapte ao momento de vocês, ok? E vamos lá, e o que mais para os cancerianos e cancerianas? Neste mês de setembro, carô, são lua, ascendente, Vênus e Júpiter. As de ouros. O que que eu falei? Vocês colocando a mão na massa. O as de ouros, gente, ele é o início, né? Ele é o início. Então, algo que vocês vão tirar, né? Um projeto que vocês vão, que vocês vão tirar do papel, eu tô mandando a louca aqui, eu tô mandando, vocês vão tirar esse projeto do papel. Tem tudo pra dar certo, porque eu tenho o as de ouros. Ou seja, o caminho, ele tá aberto pra você ter a sua colheita. Só que você precisa plantar, plantar. Porque o as de ouros, ele é uma moedinha, vocês podem ver que ela, tem uma raiz, e na mão deste moço, tem terra. Certo? Então, aqui é o início de um plantio, ok? Eu começando, né? Coloquei ali a minha primeira sementinha, reguei tudo. Aliás, eu começando uma jornada financeira, né? Entrando numa linha de questão aqui de dinheiro mais promissora. Vou trazer dessa forma, porque aqui eu já tô tendo até uma colheita. Aqui eu já tô tendo uma colheita pequena. De repente, pequenininha. O início, o início. Eu tô tendo uma colheita. O as de ouros, ele vibra no set de paus. Que é o quê? A minha coragem de passar por qualquer obstáculo. Então, vocês estarão nesse mês de setembro valentes. Valente. Por quê, gente? Porque o set de paus, ele defende, né? Ele é a coragem. Então, aqui são vocês aqui, ó. Fincando as estacas de vocês aqui, falando. É isso aqui que eu quero. Entende? E nenhuma, nem qualquer pessoa, nenhuma situação vai me desestabilizar. Ou vai me fazer desistir de algo que eu quero. Porque eu sei que isso aqui vai dar bom. Certo? E o que mais? Fernanda, se for alguém na minha energia, essa pessoa vai tentar novamente quebrar as barreiras de vocês. Tá? Vai tentar plantar aqui uma semente. O set de paus, ele tá no quatro de espadas. Né? Ele tá na energia do quatro de espadas. Entende? Então, é como se me veio e saiu. Gente, puta que merda. O set de paus, no quatro de espadas, que fala de um contexto de inércia. Entende? É como se, através... Vou dizer dessa forma. Através deste trabalho, através do que você está querendo lapidar, você encontrasse... Eu vou trazer a sua paz. Por quê que eu tô falando paz? Porque o quatro de espadas, né? A gente lê ele como uma carta que tá parada. A inércia. Porque ele geralmente vem depois do três de espadas, que fala da dor, da traição. Certo? Das mentiras, do engano. Então, mas pra mim, aqui, por conta dessas cartas, do as de ouros e do set de paus, de vocês batalhando por algo e realmente construindo algo, criando o teu alicerce, eu vou trazer aqui assim, como é que chama aquelas... As suas colunas, fincando as colunas de um projeto que você quer, isso pra mim, gente, vai trazer pra você uma cura e uma paz. Por que que eu tô falando isso? Porque é como se você encontrasse dentro desta situação, tá certo? Um motivo pra viver. Entende? Um propósito de vida. Você se encontrasse dentro disso. É como se estar mexendo na areia, estar irrigando tal coisa, estar fazendo tal coisa, estar tirando a minha mente voltada pra algo novo que eu quero na minha vida, trabalhando pra isso, vendo de repente isso daqui, começando a dar frutos, colhendo, vendo as coisas acontecerem, isso vai trazer pra vocês uma paz e uma tranquilidade, porque vocês estarão muito envoltos desta situação, muito aqui imersos dentro deste contexto, entendeu? Por isso que eu não tô trazendo quatro de espadas como uma energia de pessoas paradas. Agora, se a gente tá falando de alguém na energia de vocês, que de repente vai tentar conversar com vocês de uma forma estratégica, bolar um plano pra tentar trazer vocês de volta pra vida dele ou dela, enfim, adaptar o momento de vocês, é uma situação onde a pessoa vai se mostrar querendo fazer as coisas acontecerem, vai trazer aquela energia energia de coragem, querendo trazer aquela energia de coragem com o intuito de, de, como é que fala? De batalhar por algo, de manter entre vocês aqui o equilíbrio, ou seja, eu vou batalhar, porque aqui pode ter gente, pode ter tido gente que se intrometeu, não gostava do canceriano, não gostava de você, ou sua família não gostava dessa outra pessoa, enfim. Então, eu vou batalhar e eu vou defender disso daqui e tal, não sei o que, mas passando sete dias, aquela mudança de sete dias, aquela mudança de repentinha, muda por sete dias e depois volta a ser quem era, é exatamente isso que vai acontecer. A pessoa vai voltar a ser quem era. Rainha de paus no fundo do máximo nessa energia, ou seja, vocês estarão com o poder de manifestar tudo aquilo que vocês querem na vida de vocês. muito conectados com seus sonhos, muito envolvidos e atraindo tanto pessoas como oportunidades para a vida de vocês, tá certo? Que são positivas, porque aqui, Rainha de Paus, ela é uma pessoa que abre as portas para as oportunidades, para a prosperidade. Então, é como se vocês estivessem aqui atraindo pessoas que casam. Sabe quando a oportunidade, ela entra no teu caminho e você fala assim, eita, mas como que isso aqui aconteceu, né? Nossa, eu comecei a fazer isso aqui, olha como Deus é bom, olha como Deus é justo, olha como a espiritualidade, ela age e existe, né? Eu começo a fazer tal coisa que, de repente, do nada, apareceu uma proposta aqui, uma oportunidade aqui, eu nem estava esperando. O que que é isso? A espiritualidade agindo. Vocês, na energia da rainha de paus, poder de atração e de manifestação, entende? Então, são vocês aqui criando a própria, como que eu vou dizer, o próprio caminho, a própria jornada, então, atraindo aquilo que vocês querem. Entende? Aliás, chamando muita atenção também, mas vocês vão estar muito voltados para guerrear. E quando eu falo guerrear, é o batalhar de algo que vocês estão querendo na vida de vocês. Só que vai ter pessoas que vão ser aqui atraídas por vocês, sim. Porque vão enxergar em vocês oportunidades. São pessoas que entram no teu caminho, trazendo para você a oportunidade. Você vai ficar até um monte de vela com a luz acesa aqui? Isso aqui é conexão com a espiritualidade. Isso aqui são aberturas de portais. Aberturas de portais. Conexão com a espiritualidade. Está vendo que ela protege? Olha o gato aqui, olha. Aqui é a tua espiritualidade trazendo pessoas, trazendo para você oportunidades, através do teu poder de manifestação, pelo teu empenho, pelo teu empenho de batalhar, tá certo? De levantar de onde quero que você esteja, em busca daquilo que você quer e almeja na tua vida. E junto com isso, você tem aqui uma guardiã. Está vendo que tem um gato aqui? Esse gato pretinho aqui. Cadê minha gata preta? Deve estar por aí em algum lugar. É a sua guardiã. Junto com aqui. Aqui tem um ser espiritual que te acompanha e que te guia. E que está iluminando e amparando o teu caminho, tá certo? Sem contar que vocês estarão aqui muito atraentes. Por quê? Porque o canceriano vai estar numa energia de que estou trabalhando, fazendo a minha vida acontecer. Isso vai elevar a autoestima de vocês mais ainda. E vocês vão estar aqui, ó. Top de linha. E aí vai chamar mais atenção ainda. Então até se preparem aí para poder ter algumas cantadinhas aí de alguém na energia de vocês. E vamos que vamos. E o que mais? Para o signo de câncer no dia de setembro. 5 de paus não vai ser um trabalho fácil, né? Vai ser um trabalho árduo, óbvio, que vai ter pessoas que vai querer saber, tá? O que é que você está fazendo da sua vida, porque as pessoas estão de olho em algo que você está plantando, tá certo? Aqui vai ter gente que vai querer o mesmo que o seu aí, ok? E o que mais? Cavaleiros de ouros. Então assim, 5 de paus com cavaleiros de ouros, você sai vitorioso, tá certo? E eu sinto que vocês, gente, por mais que tenham gente querendo aqui, de alguma forma, ou atrapalhar a tua caminhada, né? Ou de alguma forma, querendo, né? O mesmo que você, entendeu? Querendo saber da sua vida, como é que você está conquistando as coisas. E eu sinto vocês muito numa energia aqui da paz, porque eu tenho um cavaleiro de ouros. Entende? É como se vocês já estão fazendo aqui, o seu já sabe que vai dar certo. Então vocês vão seguir aqui perseverando nisso, entendeu? Porque o objetivo, ele já está traçado. Eu não sinto vocês, cancerianos e cancerianas, preocupadas com relação a algo, não. Será que vai dar bom? Será que eu vou conseguir? Será que... Até pra trabalho, tá? Até pra trabalho. Aqui tem... Aqui, de alguma forma, tem pessoas aqui que vai poder dormir tranquilo, né? Canceriano e canceriana que está buscando nova oportunidade de trabalho, vai ter também. Tá certo? Dentro de um contexto aqui de disputa, vai parecer que está demorado. Mas é como se a vitória, ela vem pra você. Por que que eu tô falando, vai parecer que está demorando essa resposta? Por conta do cinco de paus e o cavaleiro de ouros. Mas aqui é dito que é pra você acreditar, porque você vai alcançar o seu objetivo. Então, de repente, você tá aí buscando o teu emprego, oportunidade, caminho aberto, vai ter. Existe a necessidade de batalhar? Existe a necessidade de batalhar, sim. Mas fala que você pode ficar de alguma forma tranquilo, porque vai vir no seu caminho. Tá no teu caminho, aliás. Por mais que exista disputa aqui, isso daqui está no teu caminho. Fernanda, é o meu crescimento, é a minha empresa. Isso está no teu caminho. É só você se manter determinada e determinada. A carta da força. Irracional sempre, né? Sempre trazendo a sua estratégia, a sua inteligência. Controlando a impossibilidade, né? Controlando... É o equilíbrio, né? Entre aquilo que eu quero fazer de forma impossível e aquilo que, né? Então, eu penso antes de me atirar, né? A força, embora ela seja muito envolta ao nosso campo da mente, à nossa inteligência, tá certo? O cavaleiro de ouros, ele tá indo direto pro objetivo dele. De que forma? Estratégico. Né? Ele não tá sendo impossível. Ele tá sendo inteligente, ele tá sendo racional, certo? Ele tá com os dois pezinhos dele ali no chão, observando tudo que tá acontecendo, entende? Fazendo o estudo dele, a análise dele, pra que ele alcance aquilo que ele almeja. Quando vem a carta da força, ela fala do equilíbrio. Por que do equilíbrio? É como se, às vezes, eu quero tomar uma atitude de forma impossível. Mas aí vem a minha razão e me coloca no eixo. Então, é antes de eu me atirar em algo de forma que eu queira muito, primeiro eu vou pensar e analisar a respeito. Se realmente é isso que vai dar bom pra mim. Então, eu analiso a minha jornada. Eu analiso o meu crescimento. Você tá entendendo? Eu analiso isso aqui. Então, o cavaleiro de ouros, ele vibra na força. Ou seja, estratégia, inteligência, segue. Vai dar bom. Vai dar bom. Vocês têm um guardião, minha guardiã aqui. Aqui tá falando, não se preocupe com pessoas que estão contrárias à tua energia. A gente que tá querendo, de alguma forma, o que é teu. Não se preocupe com relação a isso. Porque você tá guardado e você tá amparado. Apenas faça o seu trabalho. Apenas siga o seu caminho. Seja racional. Não vai deixar a tua impossibilidade falar mais alto. Em qualquer situação que seja. Até se você for alguém aqui que tá tentando, de alguma forma aqui, querer voltar pra tua vida. Seja racional. Controle a tua impossibilidade. Ok? Fundo do março. Rainha de copas. Bons presságios dentro deste contexto na vida de vocês. Ou seja, muita coisa boa nesse mês de setembro acontecendo. Né? Que envolve. Só que assim. Quando a rainha de copas, ela vem. Mesmo que aqui no fundo do março. Fala que dentro deste contexto. Dentro dessa energia. As coisas vão acontecer de uma forma mais branda. Mais calma. Mais compassiva. Não sei. Mais passiva, sabe? Vai acontecer. Só que vai acontecer no percurso certo. Que tem que acontecer. Que é quase a mesma coisa. Depende que o, né? O cavaleiro de ouros. Que o cavaleiro de ouros, ele foca. Mas ele vivencia o processo. A rainha de copas, ela traz os bons presságios. Tá certo? Mas com uma questão mais assim amorosa. Então, é como se o fato daquilo que você tá fazendo. Se tem o seu amor envolvido. Se tem o seu sentimento envolvido. É como se dissesse assim. Canseriana e canseriana. Não tem como dar ruim. Só tem como dar bom isso daqui. Tá certo? Aqui também pode ser até uma rainha de copas na energia de vocês. Tá? A mesma energia de vocês. Canser, peixe e escorpião. Que de repente terá, né? Querendo voltar aí na vida de vocês. Resgatar algo aqui com vocês. Uma mãe, né? Não sei se de repente câncer tem filhos ou filhos com alguém. Mas aqui pode ser representar uma mãe. Uma ex-mulher. Algo assim. Tá? Mas adapta a mãe de vocês. Porque também pode ser um ex-marido. Tá certo? Que de repente tem o sagrado feminino dele um pouco mais... Como é que fala? Mais presente do que o sagrado masculino. Porque essa rainha de copas também ela se remete a uma mãe. Né? Então pode ser também que alguém aqui nessa energia de vocês está querendo voltar pra vida de vocês. Ou adentra o caminho de vocês aqui. De qualquer forma, a rainha de copas dentro deste contexto do trabalho de vocês, do que vocês estão buscando, é os bons presságeos. Tá certo? E é pra você se envolver emocionalmente com isso e acreditar porque realmente vai dar muito bom. Ok? E vamos ver aqui o que mais. Signo de câncer. Nove de espadas. Então aqui temos uma questão de ansiedade, preocupações. Né? Aqui a espiritualidade está tentando conversar com você. Parece que você não está escutando. Porque a mente está muito aqui, ó. Ó. O que que eu falei pra você? Nove de espadas traz essa questão aqui da ansiedade. As de copos. Tá vendo? É como se vocês tivessem que focar naquilo que te preenche emocionalmente. É como se vocês tivessem... Aqui a tua espiritualidade está falando pra você. Canceriana e canceriana. Né? Se permita viver o novo. Pare de se aprisionar no passado. Pare de ficar prometendo que a tua mente fique aí te aprisionando aí no Deus, dentro do teu passado. O que que eu falei pra vocês que a espiritualidade está falando com você que você não está escutando? A carta da sacerdotisa. Né? A tua intuição. Ela está te mostrando algo que de repente você não está percebendo. Tá certo? Mas eu também não posso te deixar falar pra vocês o quê? Né? Aqui é pra você escutar a tua intuição. E é pra você fazer o seu trabalho em silêncio. Pra você crescer em silêncio. Porque você está sendo assistido. E tem tudo pra dar certo aquilo que você quer na sua vida. A sacerdotisa com dez de copas. Me fala de alguém que aqui está sofrendo. O que que eu falei pra vocês de alguém que está querendo voltar? De alguém que está arrependido? Um relacionamento aqui que vocês tiveram com alguém que foi sério. Tem alguém que ainda nutre os sentimentos por vocês. E essa pessoa está puxando vocês pela mente. Tá? Se conecta com vocês na intuição. Sabe o que eu senti aqui? É como se canceriano e canceriana... É... Quando vocês fossem dormir... Quando vocês vão, né? Quando vocês fossem... Não, porque vocês dormem, né? Quando vocês vão dormir... Bota a cabecinha de vocês no travesseiro... Alguém aqui se conecta com vocês através do intelecto. Adapta o momento de vocês pela mente. Porque eu sinto isso. Eu estou sentindo isso. Alguns não conseguem nem dormir. Alguns com crise de ansiedade. Canceriano e canceriana... Que nem sabe porque está passando por noites de insônia e ansiedade. É porque tem alguém aqui que está sofrendo na tua energia. Existe um sofredor, uma sofredora. Não precisa ser um espírito desencarnado, não, tá? Pior que os desencarnados é os encarnados. Então, não precisa ser um espírito desencarnado, não. Pode ser uma pessoa que é encarnada com quem você já teve algo aqui muito sério. Que a pessoa, de repente, não está aceitando que você, canceriano e canceriana... Foi viver a tua vida. Está vivendo a tua vida. Está indo em busca do novo. Por isso que eu falei. Tem uma energia, de repente, de algum pai, uma mãe... Alguém com quem você já tiver algum relacionamento... Que foi uma figura importante na vida de vocês. Porque essa pessoa está aqui na energia de vocês. Está aqui alimentando um sentimento para vocês no oculto. Cavaleiro de espadas. É alguém que queria vir aí em movimentação a vocês. Dentro desse contexto, dessa parte aqui que caiu copas... Para mim, é alguém que gostaria de ir atrás de vocês. Cavaleiro de espadas. Ou que quisesse que vocês fossem atrás. Entende? Tem uma energia de alguém que queria que vocês batalhassem por ele e por ela. Adapta ao momento de vocês. Adapta ao momento de vocês. Está certo, minha gente? Signos envolvidos. Libra, gemos, aquário. Touro, virgem, capricórnio. Áreas, leão, sagitário. Câncer, peixes e escorpião. Temos todas as energias. As energias que estão predominando na mesa de vocês... Nós temos leão. E a energia de vocês, câncer. Tá? Não se apeguem aos signos, ok? Inscrevam-se no canal. Deixem o like e o comentário de vocês. Que me fortalece muito dentro da plataforma. Ativem o sininho. Compartilhem o vídeo. Leituras particulares. Descrição dos vídeos. Tem o número do atos também. E no campo comunidade, ok? E bora lá. O que mais para os cancerianos e cancerianas? Baralho cigano. Vamos que vamos. Signo de câncer. Mês de setembro. Sol, lua. Ascendente, vênus e júpiter. Muita carta. Não vou aceitar. Vamos iniciar com uma carta só. Baralho, por favor. O buquê. Que fala de felicidade. Que fala de entrega de presente. Né? De presentear. O caixão. Aqui tem um ciclo que finalizou, né? Aqui tem a morte de uma situação. Vamos lá. O que mais? Signo de câncer. Sol, lua. Ascendente, vênus e júpiter. Uma energia meio que pesadinha aqui. A carta da foice, gente. A carta da carta. O peixe. A raposa. O navio. O chicote. Tem alguém com quem você já tiver alguma coisa assim. que esse relacionamento, ele se findou. A pessoa, de repente, está tendo dificuldade para aceitar que esse corte aconteceu. Porque acreditou que em algum momento vocês pudessem, de alguma forma, conversar, tá certo? E prosperar dentro deste contexto. É alguém que está de longe observando a tua vida, tá certo? E que está em sofrimento. Alguém com quem você, sim, já teve aí algum tipo de relacionamento. Pode ser até família também, tá? Pode ser até alguém da família de vocês aí que está sofrendo por alguma questão aqui. Porque a árvore remete à família. Com o chicote, me fala que foi um relacionamento, né? É, um relacionamento. Um relacionamento onde não foi tão legal assim, né? Porque o chicote, ele traz dor, né? Palavras. Uma pessoa muito rígida, muito exigente, muito controladora. Chicote controla, muito controlador. Ciúmes. Possessividade. Então, aqui, pra mim, o que eu estou sentindo? É, realmente, que tem alguém na energia de vocês que, sim, está observando vocês. A carta da sacerdotisa. Porque essa pessoa acreditava que vocês fossem voltar. Tem alguém que está distante. Existe uma distância até geográfica aqui. Mas o que é certo aqui é que tem, de fato, alguém na energia de vocês vibrando. É assim, é como se o buquê com a caixão fala de uma morte, né? Alguém não está mais se sentindo feliz por conta de um encerramento de discípulo. Gente, caixão é finalização. É algo que morreu. Só que aqui, tinha alguém que acreditava por conta da carta da foice. Embora a carta da foice também represente a morte, represente o ceifar de algo, né? Só que, dependendo da situação, a gente, às vezes, só a gente ceifa algo pra crescer algo novo, né? Mas a foice, ela corta e tira, né? Ela corta aqui pela raiz. É como se vocês tivessem que cortar alguma situação pela raiz. Afinar algo de fato. Sabe aquela pessoa que está querendo voltar na tua vida, canceriana e canceriana? De repente, essa pessoa já não faz mais parte do teu ciclo. E aí, é como se houvesse a necessidade de você cortar. Porque ele ou ela aqui, pra mim, vem com uma proposta aqui, trazendo pra você algo assim muito... Que parece que vai ser muito... Como é que fala? Abundante, né? Porque o peixe, quando o povo vai pescar, o peixe vem quanto? Vem bastante. Então, a abundância daquilo, né? O cardume. Então, é como se a proposta que fosse feita pra você... Fosse algo assim que fosse prosperar muito, trazer muita abundância. Só que aqui tá falando pra mim que é uma situação que ela já se encerrou. É como se a pessoa não fizesse mais parte do seu destino. E eu vou falar pra você que alguém que tá observando, sim. Tá certo? Porque a gente tem a raposa aqui e tá em sofrimento na tua energia. A carta do navio. Aqui precisa fazer uma separação. Sabe aquelas questões de divórcio energético? É isso. Aqui precisa ter uma separação. Ó, a carta do jardim, a carta da serpente. Sabe? Ó, a carta da âncora, a carta... Aqui existe a necessidade de fazer uma limpeza. Como se fosse realmente um divórcio energético, entende? Porque o que a pessoa tá vibrando aqui na energia de você? Ela tá observando que vocês foram embora, que vocês... Aqui tem alguém que tá incomodado ou incomodada com uma mudança de vida que você tá fazendo na sua vida. Sério. Mas não é incomodado porque você tá crescendo. Incomodado porque não tem mais você na vida dele ou dela. A questão não é que você tá crescendo. A questão é que você tá indo embora e você, de alguma forma, tá vivendo a tua vida. E essa pessoa não se sente mais feliz, vamos dizer assim. Entende? Porque acreditava, de repente, que vocês pudessem voltar atrás de algo. Adapta o momento de vocês, tá bom? É isso. De alguma forma, o que me traz aqui é o seguinte. Existe a necessidade de realmente entender que uma situação chegou ao fim. Mas é livre arbítrio. Cada um faz aquilo que quer e bem entende da sua vida, tá certo, minha gente? Essa é a leiturinha que eu tenho para vocês. Signo de câncer. Eu espero, de alguma forma, ter acrescentado gratidão imensa. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Beijo.